André Rizek, comentarista, jornalista da Globo, e ex-Globo Galvão Bueno, narrador, falaram sobre o Flamengo, este Flamengo atual comandado pelo Tite, ainda mais depois da derrota, em pleno Maracanã, que sofremos para a equipe do Penharol, para mais de 64 mil torcedores do Flamengo no Maraca. O que foi e será que Galvão Bueno e André Rizek falaram sobre o nosso Mengão? Vou trazer para vocês no vídeo de agora, beleza? Então já fica aqui comigo, do início ao fim, vou trazer para vocês as palavras de André Rizek e Galvão Bueno. Só que antes, meus amigos, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá, primeiro eu vou trazer para vocês as palavras do Galvão Bueno. Será que o Galvão Bueno passou pano para o Tite? Será que o Galvão Bueno defendeu o Tite para continuar no Flamengo? Ou não? Foi para cima do Tite. Será que o Galvão foi para cima do treinador do Flamengo? Vamos acompanhar. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, sexta-feira, hoje, fim de semana já tem Campeonato Brasileiro, mas a semana foi intensa de Libertadores, de Sul-Americana. Olha, um, dois, três, quatro, cinco times brasileiros nas quartas de final, cinco entre os oito da Libertadores e mais, aqui, vamos contar aqui, o Corinthians, o Fortaleza, o Cruzeiro e o Atlético, quatro brasileiros entre os oito das quartas de final da Sul-Americana. Bora fazer uma análise do que aconteceu, do que pode vir a acontecer na outra semana? Bom, vamos começar com o Libertadores, né? Porque são cinco times brasileiros. Entre oito nessas quartas de final, falta a rodada de volta. Vamos lá. O primeiro jogo foi na terça-feira, colo, colo. Um, River Plate, um, Chile e Argentina. Dois times importantes, mas o River jogando em Buenos Aires, pra mim, é favorito no jogo de volta. Então, já teríamos aí um time argentino em uma das semifinais. Aí, depois, a quarta-feira, e nessa quarta-feira, nós vamos definir dois times brasileiros nas semifinais. Botafogo e São Paulo empataram 0 a 0. O Botafogo entrou sabendo que deveria ganhar. Torcido espetacular, gamado sintético que tá mais acostumado, foi pra cima, criou oportunidades. Do outro lado, um São Paulo que entrou pro 0 a 0. Tá na cara que entrou pro 0 a 0, fechado, dá até uma grande chance pro Caleri, que não costuma perder, mas entrou pro 0 a 0. Então, o Botafogo entrou pensando em ganhar, não ganhou. O São Paulo entrou pensando em empatar, empatou. A vantagem é do São Paulo. E o jogo de volta. Olha, ninguém fez mais jogos do São Paulo Libertadores do Morumbi do que eu, através desses últimos mais de 40 anos. Tem uma química diferente com o São Paulo jogando Libertadores do Morumbi. Tem. Todas as torcidas são espetaculares. Mas tem uma coisa diferente. Então, a vantagem é do São Paulo. Pode dar o Botafogo, mas a vantagem é do São Paulo. Depois do Fluminense, 1 a 0 em cima do Atlético. O Atlético foi um jogo que foi muito trancado, assim. O Atlético não jogou bem. O Fluminense sabia que precisava fazer uma vantagem. O Maracanã fez só no finalzinho. Mas uma vantagem é importante. E tem uma coisa. O técnico do Fluminense é copeiro. O Mano Menezes é copeiro. Ele vai saber como colocar o time para jogar na arena lá do Atlético Mineiro. O Atlético não vem jogando bem na arena. E o argentino, técnico do Atlético... Ele gosta de uma coisa que eu não gosto. É marcação individual. Marcação individual, para mim, é jogo de basquete. Um lance, lá que o Marcelo saiu, foi para o meio. O cara que tinha que marcar o 1 ficou junto dele. Viu que a bola chegou no Marcelo. Apontou ali. Vai botar ali. Vai botar ali. Ele botou ali, porque o cara estava marcando. Que era o cabeça, gol do Fluminense. Então, pode virar o Atlético? Pode. Mas a vantagem do Fluminense é importante. Aí vem a quinta-feira. O grande derrotado dessa rodada de Libertadores. O Flamengo em casa contra o Pearol. Tem uma coisa aí mística. O Flamengo nunca conseguiu vencer o Pearol em Libertadores. Nunca conseguiu ganhar o Pearol jogando em Montevideo. E o Aguirre soube montar o time do Pearol. O time não é do lado dessas coisas, porque não tem dinheiro no Uruguai. Já foi muito mais importante o Pearol. O Uruguai, no cenário sul-americano. Mas soube jogar. Fechou o time. Trancou o time. Contratar com jogadas ensaiadas. E o Flamengo está jogando cada dia pior. Está certo? Tem mais de um ataque e meio no departamento médico. Mas joga cada dia pior. O time de seu futebol posicional parece que não encaixa mesmo. Com o que se imagina seja a forma de jogar do time do Flamengo. A missão é muito difícil. E uma vitória do Flamengo lá garante time brasileiro na final. E pode dar até uma final brasileira. Porque vejam só, o empaceramento. O vencedor de Fluminense Atlético Mineiro vai pegar o vencedor de River ou Colo Colo em uma das semifinais. Pode ter o time brasileiro ou não na final. O vencedor de São Paulo e Botafogo vai pegar o vencedor de Flamengo e Pearol. Se o Flamengo passar, já é a garantia de um time brasileiro na final. Ou São Paulo, ou Botafogo, ou Flamengo. Então está nessa reação do Flamengo. A garantia de ter time brasileiro na final da Libertadores. Vamos lá para a sul-americana. A sul-americana, para os brasileiros deitaram e rolaram também. O grande vencedor, aliás, os dois grandes vencedores na sul-americana. O Corinthians, que ganhou de 2x0 esse gol do Fortaleza fora, jogando em Fortaleza. O Fortaleza não perdia há mais de ano jogando em cá. Grande vitória do Corinthians. Abriu as portas para decidir na arena do Corinthians e garantir uma vaga na semifinal. O outro jogo daquele dia foi Lanús, zero. Independente de Medeirinho, também zero. Na quinta-feira, Brasil de novo. Atlético-Paranense, talvez. Se fosse melhor, um golzinho a mais. Mas a vantagem de 1x0 em cima do Racing, leva o Atlético para a Argentina, com boas possibilidades de chegar na semifinal. E o Cruzeiro, hein? Foi outro grande vencedor dessa semana de Libertadores e Sul-Americana. Um Cruzeiro 2x0 no Libertar. Está abrindo vantagem, vai jogar no Mineirão, vai jogar com a torcida, está em ótima fase no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana. Sou muito Cruzeiro nessa final. E olhe em parceramento. Vencedor de Fortaleza, a vantagem está para o Corinthians. Pega o vencedor de Atlético Paranaense e Racing. Já garante se o Atlético passar pelo Racing, um brasileiro na final. O outro. Cruzeiro e Libertar. O vencedor contra Lanús ou Independente de Medeirinho. Para mim, sou Cruzeiro dos dois. Passa na quarta de final, passa na semifinal. Podemos, sim, ter final brasileira na Sul-Americana. Bora ver o que acontece? É muita emoção. Prepara aí seu coração. Bom, vocês viram aí o Galvão Boino analisando o que foi a Libertadores, essa rodada de Libertadores, essa rodada de Copa Sul-Americana também. Falou aí de cada clube. E quando foi para falar do Flamengo, foi isso que vocês viram aí. O Flamengo, cada dia que passa, a cada jogo, só piora. É inacreditável. O Flamengo do Tite, comandado pelo Tite, porque o Flamengo não é do Tite. O Flamengo comandado, dirigido pelo Tite, só piora. É só ladeira abaixo. Não melhora em nada. E ainda tem, ainda tem jornalistas, torcedores, que passam um pano para isso que está acontecendo. Para tudo isso que o Tite vem fazendo à frente do Flamengo. E como o Galvão Boino mesmo falou aí, é muito difícil reverter essa situação lá. E fica mais difícil ainda com esse cara ainda no comando do Flamengo. Muito difícil, cara. Para mim é impossível. Enquanto o Tite for treinador do Flamengo, nós não vamos ganhar nada. E só uma informação bem rapidinha aqui para vocês, antes de eu trazer o André Rizek. O sorteio do mando da Copa do Brasil para a semifinal, entre Flamengo e Corinthians, já foi, saiu o resultado. O Flamengo vai decidir aqui em São Paulo, no Itaquerão. Muito bom para o Tite isso. O Tite, foi uma notícia excelente para o Tite. Que vai ver o time dele se classificar aqui em São Paulo, que ele é corintiano. Vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo para o Flamengo se desclassificar, ser eliminado pelo Corinthians dele. Pode anotar isso aí. Pode anotar. O primeiro jogo vai ser no Maracanã e o segundo jogo vai ser aqui em São Paulo. No outro confronto, o Vasco vai decidir no Rio de Janeiro. Enfim, então vamos ver o que foi que o André Rizek falou sobre esse Flamengo comandado pelo Tite. A atuação de ontem no Maracanã, do Flamengo, ela é medíocre, indesculpável e não estou aqui para defender o time ou a comissão técnica, porque no meu entendimento nenhum deles tem defesa diante de Flamengo 0, Penharol 1. E tampouco estou aqui para lembrar que o Klopp demorou a conquistar no Liverpool, tiveram paciência com ele. Que o Tite no Corinthians, no primeiro ano, perdeu do Tolima e foi mantido para no ano seguinte começar a conquistar o brasileiro e depois libertadores e o mundo. Porque o Flamengo é diferente de tudo. O Flamengo não tem esse tempo que o Liverpool teve com o Klopp, que o Corinthians teve com o Tite. A roda do Flamengo gira diferente. Na roda rubro-negra, de 19 para cá, todo mundo que sucedeu o Jorge Jesus virou um imbecil, um burro, inclusive os que ganharam. Domenech Torren durou pouco, saiu daqui como se fosse um burro, idiota, não sabe nada. O Rogério Senne ganhou o Campeonato Brasileiro, mas na primeira crise pós-brasileiro já foi mandado embora também. O Renato foi vice-campeão da Libertadores e foi demitido ou não renovaram o contrato dele e foi tratado como se fosse um indigente tático, não sabia nada de tática. Paulo Souza virou um idiota, Sampaoli virou um imbecil, até alterador que ganhou. Copa do Brasil e Libertadores, o Dorival, foi dispensado pelo clube, era pouco para o Flamengo à época. No lugar dele veio o Vitor Pereira, que em pouco tempo virou um grande idiota também. E agora é a vez do Tite, a ser eletrificado nessa cadeira maluca que é a de técnico do Flamengo. E não vou aqui ficar julgando a torcida e o clube ter essa cultura, bola para frente. Mas entendo o seguinte, que o pior cenário para o Flamengo nesse momento é agir com o fígado. Porque se a temporada parece escorrendo pelas mãos, o Flamengo está a 8 pontos do líder com um jogo a menos, tem uma situação difícil na Libertadores, o Penharol é o favorito para se classificar, a temporada ainda pode ser salva. Mesmo com os desfalques, mesmo com o Rascaeta fora de forma, o Delacruz voltando de lesão, o Flamengo ainda é melhor que o Penharol. Se ele conseguir lembrar disso, tiver um mínimo de calma, ele tem ainda uma boa chance de se classificar. Vitória por 1x0 no Uruguai não é nada de outro mundo. O que seria de outro mundo é o Flamengo hoje ficar com raiva, agir com o fígado e fazer tudo explodir, que não é o caso, no meu entendimento, ainda. Dá para reverter. Só que o maior inimigo do Flamengo é também a sua alta expectativa. Domingo tem jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Você, torcedor do Flamengo, aceitaria colocar um time em reserva, descansar as feras para chegar forte na semana que vem no Uruguai e aí ver o Botafogo, por exemplo, ou o Palmeiras se distanciar ainda mais? Ou uma derrota para o Grêmio vai só botar mais fogo na fervura que já toma conta do Flamengo? A temporada até aqui é claramente abaixo do esperado, ela é claramente abaixo do que o time pode dar. Mas se vocês pensarem com um pouquinho de calma, vão notar que ainda dá para salvar. Agora, agindo no desespero e agindo com o fígado, com certeza, o que já está ruim pode ficar ainda pior. Cara, o André Rizek, até que ele começou muito bem. Começou muito bem. No Flamengo, a roda realmente gira diferente, cara. Nós, torcedores do Flamengo, somos uma torcida exigente. Nós gostamos de vitórias. Nós não se contentamos com empate, ainda mais com derrota. Pior ainda. A torcida do Flamengo não é igual a torcida do Corinthians. Que o time está pegando de 5 a 0 e eles estão querendo lá ficar cantando, apoiando, apoiando derrota. Sabe por que eles apoiam? Mesmo o time perdendo? Porque eles são acostumados com fracassos. São acostumados com derrotas. São acostumados com pouco. Nós, torcedores do Flamengo, no Flamengo é diferente. O André Rizek começou até bem. Mas depois, porra, passou pano para o Tite. Passou pano para o Tite. Ah, não pode não sei o que de fígado aqui. Porra, dá de sacanagem, cara. Nunca que o Tite vai dar certo no Flamengo. Nunca que esse cara vai ganhar um título pelo Flamengo. Só ganhou o Carioca, que pelo amor de Deus, até eu comandando o Flamengo consigo ganhar o Carioca. Pelo amor de Deus, cara. Não dá. Demite esse cara hoje. Demite esse cara agora. Para a gente ter uma esperança de ganhar pelo menos um título sequer neste ano de 2024. Para ser diferente um pouco do que foi em 2023, que não ganhamos absolutamente nada. Mas essa diretoria omissa vai deixar esse cara continuar no cargo. Infelizmente é isso. Vai continuar no cargo, cara. O Flamengo vai ser eliminado da Libertadores. Vai ser eliminado da Copa do Brasil. E não vai ganhar o Brasileirão. Então, aí que vão depois demitir esse tal de Tite. Pode anotar o que eu estou falando isso aqui para vocês. Não é ser pessimista, não. É ser realista. É diferente. Comenta aí. Deixa a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida. Falar. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.